E aí pessoal, beleza? Eu sou o Eduardo da Empora do Tiro e hoje eu vou mostrar pra vocês a desmontagem e a limpeza de primeiro escalão da pistola Taurus PT-100 e os modelos similares. Antes da gente começar, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like pra você acompanhar tudo que a gente posta aqui na Empora do Tiro. Então pessoal, bora lá? Antes de tudo, a gente sempre tem que conferir se a arma tá fria, é muito importante essa parte da segurança, não podemos correr o risco de limpar uma arma carregada ou municiada, né? Eu já tirei o carregador dela, tá totalmente fria, de boa. E agora, bora desmontar. Pra desmontar a PT-100 e os modelos similares, é simples, é só apertar o botãozinho dela ali do lado e puxar a trava pra baixo. A mola é recuperadora, de boa também, é só apertar. O cano, o de sempre, pra frente e pra cima. E beleza, temos aqui o ferrulho de boa. Friozinho pra gente limpar ele. Bom, pessoal, pra quem não conhece, esse aqui é o Lock in Block. Eu gosto de tirar ele pra limpar a arma, mas tem quem não tira, não tem problema. Mas eu acho bom tirar, porque às vezes pode ficar com risquício de polva e você não vai querer esse bloquinho aí travado na sua arma, porque é simplesmente ele... É muito difícil travar, mas você não vai querer ele travar. É ele, simplesmente ele, que impede o slide de ir totalmente pra trás durante a ação. Ele, mas algumas coisas, mas ele principalmente. Por esse nome, né? Boco de bloqueamento. Vou deixar uma animaçãozinha pra vocês verem como é que funciona. Bom, eu gosto de usar o solvente, galera. Tem quem use WD ou alguma outra coisa assim pra limpar a arma. Tirar a pólvora dela, né? O excesso de pó. Mas eu gosto muito do solvente pra arma, que foi feito pra isso, né? Solvente de pólvora. E não tem risco nenhum de prejudicar nada. E eu acho bom. Pra mim funciona muito bem. Mas você pode usar o WD ou alguma coisa com produto parecido aí, que funciona. Fica bom também. Pegar o petzinho, pôr na varetinha. Só molhar ela. E passar nas partes com mais contato da arma. Mas onde teve contato com pólvora, né? Porque durante a explosão dos gases e o tiro, o pólvora se espalha pelo frame, que é uma bagunça. Essa arma não tá muito suja, porque eu atirei hoje com ela e já tô limpando. Então é muito bom fazer isso, viu? Uma dica aí pra galera que tá começando a limpar a arma agora. Sempre que você atirar com ela, no dia, se você puder limpar, já é bom também. Se você praticar muito, eu devo ter dado uns 40, 50 tiros com ela, já tô limpando. E nem ficou tão sujo. Ficou de boa também. Eu falei que a arma nem tá tão suja, mas o paninho já saiu meio preto, né? Da pólvora. Pegar, passar no cano, muito importante também. No cano fica bastante pólvora. Se você demorar muito, inclusive, pra limpar no cano, pode dar um problema, cara. Às vezes eu demorei e ficou encrustado na minha calibre 12. É uma lisa, hein? Nem é uma raiada. Agora imagina essas raias tudo cheias de pólvora. Vai dar um problema isso aí. Muito bom, então, passar o solvente ou o produto que você vai usar pra tirar a pólvora no cano todo. Passar bastante e deixar um tempo em agir ali. Bom, no frame é a mesma coisa, galera. Só pegar o pet ou o pano aí. Eu vou pegar outro aqui pra não deixar resquício ou coisa assim, mas pode usar pano comum de casa, pano velho aí. Um papel toalha serve. Só pra tirar os restos de pólvora ali já tá ótimo. No frame é a mesma coisa. Passar o paninho, deixar agir um tempo e tudo certo. Pessoal, e olha como é que sai mais sujo aqui também dessa parte do ferrolho. É onde fica a ponta do cano, né? Sai muito mais sujo também de pólvora. Essa parte é muito importante limpar toda a arma pra garantir o perfeito funcionamento e manter a arma nova, né? Essa, por exemplo, toda vez que eu atiro eu limpo ela sempre. Então ela nunca tá tão suja uma vez ou outra, que ela fica uns três dias ou uma semana sem limpar, mas tô sempre limpando ela. Galera, se você tá curtindo o conteúdo aí, se tá ajudando, se inscreve, curte, compartilha pra ajudar a gente. A gente tá começando agora aqui no YouTube. Muito importante a ajuda de vocês. Valeu, viu? Essa escovinha que eu tô usando veio nesse kit nosso que a gente trouxe dos Estados Unidos, é a Real Avid. Mas você pode usar qualquer uma aqui no Brasil, vende também. Várias marcas aqui nacionais vendem. Ou até mesmo se você não tiver uma dessa, pode usar uma escova de dente, porque o que importa é ela ter as cerdas de nylon e duras, pra poder arrancar toda a pólvora e os risquícios. Apesar do nylon não ser muito duro, quando as cerdas são mais curtas ou mais grossas, elas ficam bem rígidas e é bom pra limpar a arma. Isso é muito legal. Ajuda muito. Essa parte, por exemplo, aqui, acumula bastante pólvora, a parte perto do extrator, da agulha, né? É muito bom pra limpar ela. Essa parte, a escova é muito útil. Essa escovinha que eu tô pegando agora, a redonda, ela é uma redonda de nylon, que é muito útil, porque ela é exatamente do calibre da arma, né? Exatamente assim, aproximada, dá pra usar com a 9mm também. Essa é da PT 100.40, mas dá pra usar com a 9mm também, que limpa bem. Ela dá pra usar também pra tirar a sujeira das áreas em que a escova quadradinha não atinge, porque como ela é redonda, ela vai entrando, vai se esgruindo ali, ajuda muito também. O paninho eu gosto de usar também pra tirar o excesso. Pode ser, como eu falei, o papel toalha, o paninho é muito útil pra isso. Pra tirar o excesso da sujeira que eu acabei de limpar com as escovas, ele ajuda muito. Passar aqui, de boa, limpando tudo. Aqui que eu deixei o solvente ativando, aqui no frame, é bom também passar a escova. E agora sim, ó, tá vendo? Ela encaixa certinho aqui no cano da arma, é muito bom pra isso. Nem precisa girar ela, porque ela, por ter esse formato de espiral nas cerdas, ela já vai arrancando toda a sujeira ali de dentro. Ela sozinha já vai arrancando a pólvora, a sujeira que tem ali dentro. Por isso que eu tava falando que eu tiro o locking block, pra limpar essa parte melhor, com a escova e com o solvente. Vai que fica algum resquício aqui de pólvora, eu gosto de limpar, é muito bom também. A mola recuperadora. Não tem necessidade de desmontar ela no primeiro escalão, só passar o solvente ou o óleo, né, o WD, o pano já tá ótimo. É, e pra quem achou que só ia ficar limpando a arma, já vai uma recomendação de música pra ouvir enquanto você limpa a arma, né? Se liga aí, pra quem não conhece, Billy Ray Cyrus. Já tá bom também, porque ninguém quer tomar banho aqui, né? Direitos autorais, tá comendo solto. Galera, nessa parte aqui que eu tô limpando, com a ponta menor da escova, o bom mesmo era um cotonete, que eu não tinha ali na hora, mas um cotonete faz muito melhor esse serviço aí. Que essas frestinhas, onde fica a sujeira, fica muito bom pra limpar com cotonete. E aí Tchau, tchau. 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 E aí é nessa parte que o cotonete teria ajudado mais. Que deu muito trabalho Tirar essas sujeirinhas aí Com essa varetinha de gufanca Um cotonete ia ter sido muito mais útono Bom, agora é só finalizar Essa parte do frame aqui Com paninho pra tirar o excesso de produto E os restos de pólvora Fica tudo certo Já dá aquela lustrada, né Pra ficar bonita, ainda mais essas com ferrolho de metal Tudo em aço Fica muito bom Essa escova com a ponta que parece um feltro, né Um paninho Ela serve pra tirar os excessos E os restos de líquido Do shampoo, do óleo Que ficou dentro do cano Às vezes eu passo ela na arma Mas na maioria das vezes é só no cano mesmo Pra tirar aquele resto da pólvora e dos líquidos Damos aquela conferida Bora já pegar as peças aqui pra montar essa bodega Pra quem tá começando Pode parecer meio chato de pôr o locking block de volta Mas é facinho É só você dar uma encaixada ali E vir com o jeitinho que ele pega ali O importante é que ele esteja mexendo, né Mexendo pra cima e pra baixo Mas não saindo pros lados No caso aqui Eu quase errei Mas deu certo Só pôr de volta na arma o cano Aquela organizada, né E a lubrificação Essa parte é muito importante, pessoal Não pulem a lubrificação da arma Porque onde tem o atrito De metal com metal É muito importante pôr o olhinho Esse óleo que eu tô usando é Próprio pra arma também Da Hopes Mas pode ser óleo de máquina mesmo Aqueles que usa pra torno Pra essas máquinas maiores Pode ser que é muito bom também A própria Taurus parece que recomenda Esses tipos de óleo Pode usar eles que é boa também Eles servem O importante é que ele seja microviscoso Pra entrar entre as frestas, né Da arma E que seja lubrificante Pra ser bom pra arma Fazer os movimentos tudo certinho Sem atrapalhar em nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pessoal, eu tinha esquecido de fazer isso antes Mas é muito bom também colocar o óleo Na trava do gatilho ali em cima Onde eu tô pondo agora E na onde sai a agulha Em si Muito importante Que ele também tenha um pouco de atrito É bom que esteja bem lubrificado Mas de resto é isso E tá aqui Boazinha a arma Finalizada Bonita e limpa Só passar o pano pra dar aquela lustrada final E pra tirar os excessos Que às vezes fica um pouco mais Um pouco Vaza ali das bordas Mas o pano é legal Que ele já dá aquele acabamento Olha como é que ela fica bonita agora Como eu disse antes Ela nem tava tão suja Mas a limpeza é sempre bom É essencial E deixa a arma muito bonita Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você assistiu até aqui E não é inscrito ainda Se inscreve E deixa o like Tem muito mais conteúdo legal por vir A gente vai fazer muito mais Vídeos sobre limpeza de armas Manutenção E um monte de dica pra vocês Valeu